Menos burocracia para as empresas. A Câmara dos Deputados concluiu a votação da MP da Liberdade Econômica e o texto segue agora para o Senado. Vamos então conversar com a repórter Selma Dias. Selma, bom dia para você. Ontem foi um dia de muito trabalho no Congresso, né? Oi, Renata. Bom dia a você e a todos. Muitas decisões tomadas aí pelos parlamentares. O plenário da Câmara rejeitou todos os destaques apresentados a essa MP da Liberdade Econômica. Com isso o texto foi enviado para o Senado sem alterações e lá deverá ser votado até o dia 28 para não perder validade. De forma geral a gente tem uma proposta aí que incentiva o empreendedorismo, facilita a abertura de negócios digitais e também regula o trabalho aos domingos. Os deputados também aprovaram e enviaram para a sanção presidencial um projeto de lei que define os crimes de abuso de autoridade praticados aí por agentes públicos como membros do Ministério Público, também servidores e integrantes dos três poderes. Reforma da Previdência nós tivemos novidade no Senado. A CCJ definiu que as audiências públicas serão realizadas na semana que vem e o primeiro nome será o secretário especial da Previdência ouvido na segunda-feira. Numa outra discussão à parte, na Câmara, foi instalada uma comissão especial que vai discutir as regras de aposentadoria e pensão dos militares. Essa é uma proposta que interessa o governo e prevê aí uma economia acima de 10 bilhões de reais em uma década. Renata, volto com você. Obrigada, Selma, pelas suas informações. Obrigada, Selma, pelas suas informações.